E aí, meus queridos, bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez é o seguinte, meu parceiro, vamos usar aí a build dos ADM aí, né, pra caçar balt. É o ADM que eu escolhi aí, né, pra caçar aquele baltzinho insano, foi o Zot, mano. Vamos entrar no canal dele aqui, vamos ver as builds que ele usa aí, a build que ele mais usa sim, pá, que ele tá usando no momento pra gente pegar, usar ela, criar um cumbinho e caçar aquele balt insano. Então, vamos pra cima, cara, se você já deixa o like, se não se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, manda pro teu amigo, assiste junto com ele, pega a pipoca, come aí, faz o que você quiser. Mas não esquece do like. Vamos lá. Bom, eu tô aqui no canal dele aqui no YouTube, né, eu sou inscrito, tá, galera, sou inscrito no canal dele aqui. É, não me responde, eu peço PRP, chamo, mandei várias mensagens, comentei no vídeo, mas não me responde, então não tem como a gente fazer um conteúdo junto com ele, fazendo algum PRP ou outra coisa, né, meus queridos. Mas, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma build dele, é, isso aqui não é um conteúdo que tem que ter ele, né, tem que ter ele. Ah, vocês entenderam, né, tomara que ele não esteja usando aí a TTY, né, porque não tem como a gente usar essa espadinha aí nessa build aí, né, cara. Por propósito, manda a TTY pra gente fazer uns conteúdinha aí, fazer uns combos maneiro aí, né, por favor, né, o Zote. Tô precisando muito aí dessa espadinha aí pra criar um cumbinho aí, caçar e tal. Tá, não vou nem botar aqui o som, mas ele já tá de TTY, olha a build do cara, mano. Não, aí já é brincadeira, cara, como é, olha a build do cara, olha a build do cara, meus queridos. Dragon Talon, tá, certo, portal TTY, mano, aí, e uma arma ali toda nada a ver. Cara, não tem como, vamos ver outro vídeo delezinho aqui, que ele esteja com uma outra build aqui, trolando o YouTube em live. Dragon Talon, tem algum vídeo que ele vai PVP, alguma parada assim, sem TTY, pelo amor de Deus, vamos ver aqui. Tá, na build dele vai ter Dragon Talon com certeza, né, até porque ele é o cara do Dragon Talon. Ó, achei aqui, e ele tá justamente aqui com, ó, tá com uma build maneira, e aqui ele tá indo PVP, vamos ver. Ó, ele tá de Dragon aqui, é, Soul Gita, Tridente e Dragon Talon. Pode ser uma boa, né, meus queridos, pode ser muito uma boa, mas vamos ver outro vídeozinho dele, eu quero saber. Qual é a build que ele mais usa, tá ligado? Alguma build que ele usa pra caramba e tal. Aqui, aqui, um vídeo sobre PVP, ó, eu vim aqui, ó, cadê, ó, ele foi PVP, ele tá indo PVP aqui. A build que ele tá indo PVP é Sharkyancho, Dragon Talon, eh, Massa e Soul Gita. Mas ele, não, acho que ele usa várias frutas. É, agora daqui ele tá usando, eh, Dragon Talon e, 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 Gravity Cane. Uh, já aqui, cadê? Aqui ele já tá usando a TTY, beleza, ele não tem uma build fixa. Eu vou ver mais vídeos dele pra gente achar uma build fixa, que a gente tem que usar uma build que ele, que ele usa bastante, que ele gosta, né, meus queridos. Sem ser, TTY! Dragon Talon com certeza vai estar na nossa build, ele usa bastante a Portal também, né? Hum, vamos ver qualquer videozinho aqui dele. Ó, aqui ele tá usando a Portal, o Tridente e o Dragon Talon, beleza. Ele sempre tá usando a Portal que eu tô vendo. Dois mil anos depois. Deixa eu ver esse vídeo aqui, esse vídeo aqui eu não cliquei, cliquei agora. Vamos ver, é um vídeo dele usando todos os outros estilos de luta sem ser o Dragon Talon. Ele chega a usar o Dragon Talon nesse vídeo aqui? Ele foi regredindo, ele consegue usar o combate, mano. A gente não consegue usar o combate mais, depois que a gente pega um estilo de luta. Eu posso fazer um vídeo assim, cada about eu vou regredindo o estilo de luta. Eu já fiz um melhorando, né, pra você começar do mar brabo e só diminuindo. O que vocês acham? Pode ser também, né? É, beleza. Então, a build tá decidida, galera. Vai ser Portal, Tridente, Solgita e Dragon Talon. Vamos lá, então? Então tá, tamo com essa build aqui, no momento aqui, né, no Blocks. O que eu vou fazer? Vamos começar já mudando aqui o estilo de luta, né? Não, mudar a fruta, né? Porque a gente muda a fruta, que é a fruta que a gente vai usar. E já vai pro estilo de luta automaticamente, né, meus queridos? Então vamos lá aqui, ó. A chela assombrada. Beleza, perfeito. Beleza. Agora a gente pega aqui, ó. Estilo de luta. Já tamo até com a build, mano. Já tamo até com a build, cara. Tá ligado? Perfeito. Agora o combo que a gente vai mandar. Nossa, eu vim pro lado errado. Mas acho que vou mandar o combo aqui nesse manequim aqui mesmo. O combo que a gente vai mandar, eu acho. Eu tô pensando aqui. Vamos ver. Eu tenho que conseguir pegar no Z do Dragon Tailor depois que eu mandar o Z do Tridente. Eu quero fazer isso pra ficar um combo diferenciado. Pra não ficar sempre a mesma coisa, tá ligado? Porque senão seria muito fácil. Só eu mandar o XZ Dragon Tailor. Depois puxa com o X do Tridente. E manda o Z do Dragon Tailor. Seria a mesma coisa. Eu vou botar ponto em espada também, tá? É, Arena de Hidra. Arena de Hidra. Isso. Arena de Hidra que a gente consegue chegar aqui no... Chegar no manequim aqui. Perfeito. Tá, show de bola. Agora vamos ver aqui. Mandei errado. Vai perder a vida toda. Oh, deixa eu tirar aqui o ponto em fruta. Botar ponto em espada aqui, meus cria. Dar uma resetada aqui pra dar aquele teste, né? Tem que testar. Não tem jeito. Bora, vamos lá, meu querido? Será que vai pegar no oponente quando eu mandar isso? Eu acho que vai. Porque o manequim de treinamento que ele vai pra cima. De qualquer forma, eu vou falar o combo pra vocês aqui. E a gente vai lá e dar aquela caçada. Se não for desse jeito o combo, eu vou inventar outro combo no meio do vídeo, tá ligado? Então é isso. Primeiro você vai pegar o cara no stun, né? No Z da porta. Usa o X da sua guita e depois pega o Z na porta. É mais fácil. Manda o X do Garra do Dragão pra baixo. E já manda o Z do Spike Trident. Depois tu pega ele com o Z da Garra do Dragão. Puxa o X do Trident e manda o C da Garra do Dragão. Beleza? Então, vamos lá pro servidorzinho. A gente tá caçando aqui agora. Antes da gente ir pro servidorzinho, o que eu vou fazer? Mano, eu vou colocar a skin do Zot, mano. É isso que eu vou fazer. Eu vou botar a skin do Zot. Vamos lá escolher? Vamos lá. Aqui, ó. O Zot. Vamos pesquisar aqui personagem. Já até apareceu aqui, ó. Adicionar a mensagem aqui. Tem 900 mil seguidores, filho. Vou copiar a tua roupa toda. Eu acho que tem como, né? Caraca, mano. Ah, meu Deus do céu. Mil Robux. Só essa capa, mano. Que isso, brother? Tu tá de brincadeira. Eu acho que eu não vou usar a capa, não. Vamos ver outros itens. 8 mil Robux chifre de criatura. Caraca, não, mano. Como é que eu vou copiar a build dele, mano? Pelo menos o olho é barato, né? 150 o olho. Beleza. A gente pode comprar o olho. Tem 150. Eu de bola. Agora eu não vou pressionar, não. Caraca, mano. É a roupinha aqui. 5 Robux, né? 5 Robux a roupinha. Tá. Só não vai ter como a gente comprar o acessório. Mas a gente consegue achar um chifrezinho, alguma parada assim que é igual, tá ligado? Vamos lá. Vamos comprar tudo que for baratinho. Pobre é uma coisa triste. É maluco, brother? Isso aqui. Isso aqui é quanto? 65 Robux dá pra comprar. Vamos lá. Volta. Essa arminha aqui que ele fica na bagzinha dele dá pra comprar. Perfeito, perfeito. Volta. Isso aqui é cabelo, dá pra comprar. Longo. Louro longo. Perfeito. Volta. Esse cabelo aqui a gente tem que comprar também. 65. O meu Robux sai embora. Só pra ficar igualzinho a ele. Agora. Isso aqui. Tem que comprar esse aqui também. Que é o Bloxiano, Remis, não sei o que. Isso aqui agora. Espada do Conquistador. Beleza. Perfeito. Feio de bola. Agora que começa a ficar complicado. Tudo a partir daqui é caro, irmão. Tudo a partir daqui é caro, irmão. E eu não tenho grana para isso. Esse chifre eu não tenho como. Eu vou clicar nele pra ver se aparecem uns chifres aqui parecidos, né? Chifres de criatura. Vamos pesquisar chifres de criatura aqui? Vamos ver. Eu acho que esse aqui. Vamos comprar esse aqui? Beleza. E finge que é igual dele. Tá. E aí vai faltar o quê? Vamos procurar o Zote aqui de novo. Vai faltar isso aqui, mano. Essa capa aqui é mil. Mil. Mano, mil. Aí mil conto é sacanagem, mano. Não vou pagar mil. Não vai ficar igual ele não, mano. Aí, na moral, se eu comprar essa capa de mil conto, vocês vão bater 10 mil likes aí? Vai, porra, tem que bater 10 mil likes. Se bater 10 mil likes aí, vai valer a pena eu ter que comprar essa capa de mil. Vou comprar, mano, porque eu confio nos meus inscritos. Eu confio que vocês vão bater 10 mil likes nesse vídeo aí, cara. Eu confio muito. Vamos personalizar aqui. Agora, eu comprei a capa de mil, mano. Gastei mil. Gastei... Ah, você é maluco. Sou, não. Não sou. Não sou maluco. Agora é só ver como é que a gente ficou. Vou dar um reset aqui no jogo pra vocês verem. Ó, ó, ó. Fala se não é o Dragon Talon. Calma aí, ele não usa essa capa, não. Ele usa o quê? De acessório. Eu acho que ele nem usa acessório. Ele não precisa. Ele já é ADM. Mas a gente precisa de usar um acessório. Vamos usar isso aqui. Não, tem que usar vermelho pra combinar com a roupinha dele, né? É aí, ó. Caraca, moleque. Esqueça. Esqueça. Será que vão achar que é o ADM? Mano, dá pra achar, hein? Dá pra confundir ele, hein? Dá pra achar que ele é o ADM, hein? Agora sim podemos ir caçar o baltezinho. Vamos lá, parceiro, que agora eu sou o Zotto. O Zote. Meu Deus do céu, foi caro, hein? Esqueça tudo. Pra cima. Tô animado, tô animado. Eu quero testar no PVP pra ver se vai funcionar. O que eu falei pra vocês, meus queridos. O que eu falei. Ah, vamos mudar aqui o haki. Tem que botar um haki aqui, ó. Laranja, né? Porque o cara é o... O cara é o... Pô, o cara é o rei do... Do Dragon Tailor. Vou ficar usando haki de Otaku. Tem que usar o haki laranja, pô. Vamos lá. PVP. PVP, pô. Bora. Ó. Que isso, danado? Calma, calma. Eita. Ele tá nervoso. Que isso? Eita. Opa. Peguei, peguei. Ai, eles que vorram, hein? Dá tempo do cara ativar o haki? Dá tempo do cara ativar o haki, parece, hein? Mas quase que ele toma, meu querido. Mandei o bagulho errado. Alguém me pegou. Não é ele. Ah, foi outro cara, sabia. Tá, dei um dano nele aqui. Os caras tão de time, né? Beleza. Será que ele tá achando que é ADM? Ele tá vindo igual um doze. Eu tenho que matar... Eu tenho que matar um, cara. Mas o fogo aqui... Aquele cara ali é bom. E o outro ali é ruim. Eu vou... Eu acho que eu tenho que mirar no bom. Vou matar o bom primeiro. Opa. Tome. Some. Aí é complicado. Beleza. Perfeito. Tá, ele esquivou. Mas tá tranquilo. Viu? Que o outro era ruim. O outro nem chegou perto quando a gente foi mandar o combo nele. Por quê? Porque o outro é ruim. Mas se a gente manda o combo num cara... Ele, com certeza, ele vem atrapalhar pra pegar aqui, ó. Ó. Qual foi da tua, rapaz? Vai. Vamos lá, vamos lá. Morreu. Beleza. Peguei o baltezinho aqui. É, dá pro cara contra-atacar nesse combinho aqui, né, meus queridos? Parece. Mas ganhamos o baltezinho e funcionou, hein? O que importa é que funcionou o Z e depois o X do Dragon Tailor. E aí, vai vir ou não vai? Como é que vai ser? Ó, o cara que a gente matou não foi o... Aquele, não. Foi o... Vai sair? Mano, que eu mandei pra baixo e ele foi pro lado, velho. Meio que o cara bugou aí, né? Pô, meu Deus. Quase que a gente pega, hein? Ia ser bom... Ia ser bom se a gente pegasse. Ainda bem que eu saí de perto. Agora eu vi a build dele e ele tá com esse trident chato aí, que o Ranger é gigante, né? Beleza. Eita, esquivou ou como é que é? Ou eu rei? Eu acho que eu é rei mesmo, né? Chegar pro lado, ele quer usar o tridentão, né? Ó. Beleza. É, garoto. Ih, rapaz, eu tô mirando errado. Para ele? Vem. Ah, moleque. Calma aí. Dei um tapa nele aqui. Que eu saí daqui? Porque vai que ele usa o tridentão, né? Então... Ai! Ai! Calma aí, moleque. Você tá ansioso, você? Vai, estoura logo. Ai! O bagulho estourou, nós não perderam dano. Ai, a porta é muito boa, cara. A porta é sensacionalmente boa. Caraca! Sai daí, filhote. Filhote de cruz credo. Qual foi a tua, filhote de cruz credo? Rapaz. Vou pegar um, hein? Quero pegar um aqui, mané. Tá os dois aqui, coitado, focando no Kitsune User ali. Coitado do Kitsune User. Opa! O cara parou aqui, né? Fazer o quê? Vamos mandar o Kombi, então. Puxa. Ah! Morreu aí, velho? Play! Morreu aí, play, barra! Virou V4. Virou V4, vai morrer. Ninguém aqui gosta de V4? É isso aí, garoto. Peguei o baltezinho. Quer dizer, de repente aquele cara gostava de V4, mas eu não gostava não. Ele virou V4, ele. É, e ele é logo o quê? Vamos ver o V4. Opa! Venha cá, garoto. Que isso, rapaz? É, garoto. É, garoto. Calma. E, ó, tudo que ele atacar vai dar dano, né? Então, a gente tem que ter muita paciência agora. Ó. E aí, tá flodando, né? Já não basta que ele... Tudo que ele atacar vai dar dano. Já tá dando aquela flodadinha de cria, né? Só que ele tem um porém. Eu queria saber por que ele não tá usando. Ai, complica. Ai, complica. Meu Deus do céu. Olha a minha vida do homem. Olha a vida do homem. Bora. Beleza. Poxa, vai pra lá, filho. É, danada. Ai, meu Deus do céu. Sai, mosca. Tem que tomar cuidado aqui com ele aqui, ó. Ele gosta de flodadar, né? Mas o bom que acabou de ver a patinha dele. Ó. Ih, já era pra tudo. Caraca. O bagulho tá bugando aqui, mano. Beleza. Ih, morreu. Valeu, meu cria. 17k de balte aqui. Beleza. Não sei se ele vai chorar agora, porque ele precisava de V4. Então, o que tinha que eu fazer? Um ataque, ele arrancou mais de 5 mil meu, pô. Caso que a humano V4, ela dá mais dano. Tem um cara aqui que vai ver pra ele. Ih, deu mole. Opa. Opa. Peguei já. Esqueça tudo. Aí é complicado. Caraca, meu irmão. Eu ia matar o cara, o outro se intrometeu aqui, rapaz. Salvou, miserável. Tá achando que é o quê? Oi, Jesus. Isso, gente. Eu tenho que pegar... Cadê? Eu tenho que pegar aquele cara ali, ó. Não. Não é esse, não. Qual que eu tenho que pegar, gente? Agora eu tô até perdido aqui. É isso aqui? Ah, isso aqui já morreu. Tá, beleza. É isso aqui que eu tenho que pegar. É o Caio. Tentei pegar o caio da rapazela toda aqui, mas quase que não foi o suficiente não, né, meu creio? Eu tenho que pegar o header solo. Opa, granada. Sai no pão. A-ai. Cadê você? Isso? Oxi. agora sim vai aí é uma sacanagem mano, tem tiro pra caraca, muita porrada, muita bomba no cara, eu acho que esse cara tá usando sabe o que? aí valeu meu cria, quase hein tá usando o strong grip no meu bagulho, né ele tirou minha vida pra caramba, cara ele só apertou, só mandou dois ataques mas tá tranquilo, deu foi um PRP maneiro esse aqui, hein gostei, movimentei bastante pode vir enquanto ainda não toca a vida cheia, isso aproveita, isso aí é, garoto é, garoto eu tava longe não, 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 não não, 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 não tava longe tava longe do bagulho, velho que isso, mano tem que ser bizarro um bagulho desse, tá, bora lá, acontecer que isso pô, tava longe que isso, mano apertei o botão erradíssimo tá achando que tu vai pegar de novo quase que eu pego ele, mano agora sim ué não pegou o ataque ali, não tá achando que tá achando que a vida é um morango ah, mentira ah, mulher que eu mole agora pegou, pô valeu, meu creme obrigado pelo balt é nóis e ele vai falar alguma coisa? como é que ele vai falar? o que ele vai falar? acho que ele gostou, hein de ter morrido pra mim gostou ele vier de novo é porque ele gostou ele adorou ele amou morreu pra mim ele amou, pô ele amou aí não pode travar não desse jeito ele também não, né desse jeito ele não pode travar esse também não, né será que ele vai matar agora? ou será que eu vou ainda conseguir pegá-lo? é, darado ah, vai tô só esperando aqui a boa, tá? é, tô só esperando a boa aqui, parceiro vai, vai, vai carrega, carrega, carrega ah ah achei que eu compro porque o X não tava carregado eu sabia que não tava já mandei o Zé da Solguita e depois foi só correr pro abraço, meus cria é isso o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado se inscreve, se inscreve ativa o sino e até o próximo tchau tchau